Olá turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cintia, a professora de História e hoje nós vamos para a aula número 32 do oitavo ano e o assunto desta aula é independência do Brasil, povos no pós-independência. Para o desenvolvimento desse assunto temos alguns objetivos, são eles, identificar quem era cidadão no Brasil e os limites da cidadania brasileira com o início do império, descrever a composição da população brasileira, designar o conceito de nação e descrever como a nação brasileira se formou, reconhecer a situação dos indígenas no império, a política indigenista adotada pela coroa e a visão romântica deles presentes em obras. Antes de mais nada, lembrem-se, vocês devem separar os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro, livro didático, aquele de sala de aula que contempla esse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, mas também depois a realização da atividade, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos prosseguir com esta aula. Então, sobre os cidadãos no Brasil, é importante identificar que cidadão é aquele que tem participação dentro da política, dentro da criação de regras de alguma maneira, seja escolhendo quem vai fazer essas regras ou participando, fazendo essas regras, essas leis. Como é que funcionava? Os limites para ampliação da cidadania no Brasil remontam ao processo de independência. Por quê? Estruturas coloniais, como a questão da escravidão e o latifúndio. A recém-criada monarquia brasileira criou uma categoria de quase cidadãos. Eles quase participavam da política. E eles só passaram a ser chamados de cidadãos de fato e ter essa participação dentro da política, a estrutura do Brasil, só com a Constituição de 1988, super recente, 33 anos agora. Mulheres, homens livres e pobres, além de africanos escravizados, foram absolutamente excluídos da cidadania brasileira, ou seja, não participavam em nada. As mulheres, inclusive, elas só vão participar da política dentro do Brasil em 1934, ali com o governo de Getúlio Vargas. Mas eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa situação quando estudarmos sobre a Constituição de 1824, que foi a primeira Constituição cidadão imperial brasileira, imposta, colocada por Dom Pedro I. Então, quem era cidadão em 1824? Quem nascia no Brasil, mesmo com pai estrangeiro, filho de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em outro país, mas que viviam no Brasil. Filhos de pai brasileiro, que estivessem em outro país, a serviço do império, todos os nascidos em Portugal, olha só, e em suas possessões que continuaram residindo no Brasil a partir da independência. E libertos nascidos no Brasil, porém, estes pobres não tinham seus direitos mais restritos. Eles não tinham amplos direitos como os mais ricos, mais abastados. Apesar, então, da manutenção do regime escravista, a sociedade brasileira se tornou mais diversificada após a independência. Por quê? Houve a instalação de órgãos do governo imperial e que geraram oportunidades de trabalho no serviço público, civil e também militar. A autonomia política do Brasil proporcionou o incremento das atividades comerciais. Então, aumentou as atividades comerciais. E, com isso, houve a contratação de pessoas para os setores da prestação de serviços, agentes para fazer a intermediação com as companhias de comércio estrangeiras, entre outras inúmeras funções. Isso foi impulsionando o crescimento das camadas médias urbanas, por causa desse surgimento de novas funções dentro do Brasil Império. A maior parte da população era composta por pessoas livres e pobres. Nós tínhamos, entre eles, ex-escravizados, pequenos proprietários rurais, pequenos comerciantes, assim como artesãos. Até é importante lembrar que o povo brasileiro vai ter suas raízes na mistura dos povos indígenas que já habitavam o país, ibéricos, em especial os portugueses que vêm para o país colonizar e os africanos que são trazidos à força para serem escravizados, trabalhar principalmente na agricultura. Inicialmente na agricultura, produção da cana-de-açúcar, depois café, entre outras situações. Sobre nação, a construção da nação brasileira. Primeiramente, nação é uma palavra empregada para designar o povo que vive um território definido e compartilha entre si língua, cultura, crenças e uma experiência histórica em comum. Só que para muitos historiadores, em 1822, o Brasil não era uma nação. No sentido pleno do termo, pleno da palavra. Por quê? Porque na época, a população que vivia no território brasileiro encontrava-se dispersa e reunia tradições e interesses quase sempre diferentes. Em comum apenas a questão do idioma português, que era obrigatório até mesmo para os indígenas que tinham a sua língua e os africanos que também tinham os seus dialetos e a sua língua. Até as crenças praticadas no Brasil, elas iam além do catolicismo, que era a religião oficial. Tinha a questão da religião africana, que era sim praticada de forma escondida, mas era praticada. A questão da religião indígena, daqueles povos que não haviam sido conquistados pelos europeus. Ainda sobre a questão da nação brasileira, os historiadores afirmam que os confrontos ocorridos após a independência ajudaram a nascer um sentimento de identidade entre boa parte da população nativa, da população que aqui habitava. Então, a palavra brasileiro era uma expressão de pertencimento a uma mesma nação e uma história em comum. Eu sou brasileiro, eu sou desta terra e eu tenho a mesma história que você, que também pertence a ela. As lutas políticas ocorridas durante o governo de Dom Pedro I e também a crescente valorização das coisas que eram da terra, em oposição ao que vinha de fora, ao que tinha origem no exterior, nas décadas seguintes, e a um sentimento nacionalista, foi forte o suficiente para possibilitar, então, o nascimento de uma nação brasileira, que mais tarde vai adquirir símbolos, uma bandeira, um hino e assim por diante. Vamos compreender, então, como ficou a situação dos indígenas no Brasil no pós-1822? Então, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, em 7 de setembro de 1822, diferentes povos indígenas, com diferentes culturas e línguas também diferenciadas, viviam em condições muito diversas aqui no país. Os indígenas, eles poderiam ser classificados da seguinte maneira, grupos completamente isolados do contato com os não-índio, ou seja, aqueles que não tiveram contato algum com europeus ou africanos, estavam isolados nas matas. Tínhamos grupos com relações esporádicas, estabelecidas por meio de trocas comerciais, às vezes precisavam de um produto, ia lá, trocava com europeu, africano e assim por diante. Ainda poderiam ter conflitos, até guerras para a conquista dos territórios indígenas. E, por último, grupos completamente inseridos no mundo colonial, que participavam intensamente de suas atividades produtivas e comerciais. Esses eram os índios aldeanos, até haviam as missões dos padres que catequizavam esses índios, mas também forçavam-os a trabalhar ali. Consequentemente, os índios aprendiam a cultura europeia, deixavam de lado a sua, porque era vista como inferior. Sobre a política indigenista do império, Então, os políticos e intelectuais do século XIX consideravam os índios inferiores aos brancos, então a cultura deles era inferior, eles tinham que seguir a cultura dos brancos, dos europeus. Todos de acordo com o projeto de submetê-los ao Estado, de incorporar as suas terras e transformá-los em eficientes trabalhadores do Império. Todos, então, tinham essa ideia. Vão ter que se submeter ao Estado, seguir as regras que o império ou o imperador colocar, e incorporar suas terras. Então, essas terras indígenas passam a ser do Estado, e ainda os indígenas devem ser trabalhadores eficientes. Então, havia discordâncias dentro desses grupos intelectuais. Nós vamos entender um pouquinho. A ideia de José Bonifácio, assim como Francisco Adolfo. O José Bonifácio, ele defendia a humanidade dos indígenas e sua capacidade de civilizar-se, integrando-os por meio da educação, do trabalho e também da mestiçagem, ou seja, aquela mistura, casou com índio, teve filhos e assim por diante. Lembrando que o José Bonifácio foi o patrono da independência. Já Francisco Adolfo afirmava que os índios eram selvagens e desumanos e só poderiam ser submetidos por meio da guerra e do extermínio. Aí tinha a questão da guerra justa que se falava. Então, a solução que foi adotada pela coroa portuguesa e, consequentemente, pelo império foi dividir os índios em mansos e hostis. Tendo procedimentos diferenciados para cada um dos grupos. Para os mansos e aliados, então aqueles que já estavam mais próximos dos europeus, reservavam-se as quais ações? De civilizá-los e catequizá-los. Já para os demais, os bravos, os rebeldes, haviam, então, as guerras justas e também a escravização. Ambos, no entanto, tanto os hostis quanto a questão dos mais mansos, eles deveriam ser submetidos ao Estado brasileiro. Discussões no Brasil imperial acerca da transformação dos índios em símbolos na nação. Então, isso surgiu ali no século XIX. Mas se empregou uma visão romântica em relação ao índio. Uma imagem de que ele não expressava os ideais, aliás, que o índio, na visão que se colocava do índio, não expressava os reais habitantes dos sertões e das aldeias do império. Discursos e obras políticas, literárias, históricas, científicas e artísticas desse período exaltavam os índios do passado e ignoravam os que descreviam de forma muito negativa os grupos indígenas que viviam no território brasileiro no presente. Isso foi ruim e até hoje os indígenas lutam por seus direitos. Existe a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, mas ainda, digamos assim, essas políticas indigenistas, elas caminham a passos, assim, bem curtos e bastante demorados. Claro que houve conquista com a Constituição de 1988, mas ainda há muito que se conquistar. Coloquei para vocês dois exemplos de obras. Primeiro, a Iracema, José de Alencar, a virgem dos lábios de mel, conta a história de um amor improvável entre uma índia e um colonizador português. No início do processo de colonização efetiva da costa brasileira, lá no século XVII, desse amor, nasceria o primeiro mestiço, que seria o símbolo de uma nova raça, que seria o povo brasileiro. Iracema é uma índia da nação Tabajara. Já o Guarani, também de José de Alencar, conta o que Antônio teve um caso extraconjugal com uma índia, e dela nasceu, aliás, e desse caso nasceu Isabel. A garota é apaixonada por Álvaro, entretanto, ele tem grande interesse em Cecília. Quando o filho de Antônio, Diogo, mata sem intenção uma índia da tribo Aymoré, tem início uma briga para atingir sua família. E assim por diante, até sugiro que vocês busquem esses livros, geralmente tem na biblioteca da escola e, geralmente, a professora de português. Se não agora, nos anos finais, lá no ensino médio e, às vezes, até em vestibular, esses livros, essas obras, acabam caindo, tá bom? Na próxima aula, falaremos, então, uma introdução acerca do primeiro reinado de fato. Como iniciou o governo de Dom Pedro I no Brasil, que inicia em 1822 e vai até 1831. Agora, vocês devem realizar a atividade referente a esta aula com o intuito do quê? Revisar, revisitar todo esse assunto e também fixar algumas informações para que a gente consiga entender próximos assuntos. Bons estudos a todos. Até a próxima aula. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.